Ravisquei A minha vida é um passado tão triste que ainda há sangra ferida Conheci uma jovem linda que foi meu primeiro amor E até hoje sinto a vida Seu perfume, seu calor Mas ela me abandonou, transformou meu lindo sonho Tão terrível pesadelo, de amargura e desengano A lembrança traz saudade, a saudade faz sofrer E quem sofre sempre perde A vontade terminei Mas ela me abandonou Transformou meu lindo sonho Tão terrível pesadelo, de amargura e desengano A lembrança traz saudade, a saudade faz sofrer E quem sofre sempre perde A vontade terminei 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 A vontade terminei